E já que nós estamos falando de vacina, vamos atualizar o nosso vacinômetro. Painel do vacinômetro na tela para acompanhamento das vacinas em combate ao novo coronavírus, distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. No estado já foram vacinadas 379.220 pessoas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose foram 102.909. Em todo o estado, 349.930 trabalhadores da saúde foram imunizados com a primeira dose e 91.937 com a segunda. 20.875 idosos em asilos receberam as primeiras doses das vacinas e 8.836 já tomaram a segunda dose. 2.280 pessoas com deficiências em residências inclusivas foram vacinadas com a primeira dose. e 315 com a segunda. 6.135 índios que vivem em Minas Gerais foram imunizados com a primeira dose e 2.121 com a segunda dose. O estado recebeu 1.171.180 doses enviadas do Ministério da Saúde. Deste montante, 1.168.060 doses foram enviadas aos municípios. Segundo o painel da Covid-19, impostos até o momento já foram vacinadas 5.516 pessoas. Está aí o nosso painel atualização deste domingo. E ele é atualizado em tempo real também com o número de vacinados em impostos de caudas. 3.3 Planesta 2.121 com a segunda chance. E a terceira chance. 4.121 com a segunda chance. Obrigado.